Dois parques nacionais localizados na região sul do país vão ser concedidos à iniciativa privada. Conhecidos pelos belos cânions, eles abrangem uma área de mais de 30 mil hectares. E quem vencer a concorrência pública deverá investir 270 milhões de reais e vai poder explorar a área por 30 anos, respeitando as regras ambientais. O ministro do meio ambiente conheceu os parques nacionais e falou sobre a importância dessas concessões para o desenvolvimento da região. O desafio que nós temos aqui de fazer avançar justamente o turismo, o ecoturismo, gerando emprego, renda e ao mesmo tempo transformando essa prosperidade em investimento e garantia da preservação ambiental. A expectativa é de que o resultado da concorrência pública saia em dezembro. Podem se inscrever companhias, fundos e outras entidades nacionais e estrangeiras individualmente ou em consórcio. Este será o primeiro edital no novo modelo de concessões do governo federal. É o reconhecimento do empreendedorismo, do trabalho da livre iniciativa, do poder criativo do setor privado e responder aquilo que o público, que os turistas, que a sociedade demanda.